Após a solenidade de regulamentação do programa Ciências Sem Fronteiras, que contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, o ministro da Ciência e Tecnologia, Luísio Mercadante, participou de uma entrevista coletiva. Veja como foi. Então, que era uma coisa importante, todos os alunos vão receber um laptop, ou um tablet, ou um notebook, tem várias atas de preço, vai escolher o equipamento, mas todos irão com o seu equipamento Ciências Sem Fronteiras. Todos os alunos que foram em Ciências Sem Fronteiras vão receber um laptop. Por quê? Porque os cursos precisam desse instrumento. E, além disso, facilita o contato com a família, através de e-mail, também de Skype, que eles podem se ver. Então, as redes sociais. E nós estamos também dialogando para construir uma rede social específica para o aluno de Ciências Sem Fronteiras. para que eles tenham, de forma permanente, ao longo do estágio e ao longo da vida, um espaço comum de troca de informações, de conhecimento, e durante a sua permanência no exterior. Então, nós estamos montando a rede social e todos irão com o seu equipamento de um notebook para trabalhar. Ela esqueceu de anunciar lá, mas é importante, porque na hora que eu falei para a molecada, ela ia ficar na maior festa. Mas vai ser melhor que o dela, que não está funcionando. É que acabou a bateria do teclado. É Bluetooth, você não recarregou a bateria. Tem que carregar a bateria. Você tem que ir no teclado mesmo agora. Pronto, diga. Você viu que eu sou analógico, mas estou ficando digital. Coisa chique aqui. Digam, gente, o que mais? Isso. Vai ter curso online, que a CAPES está construindo, e vão ter cursos presenciais nas universidades durante o verão. Nós já estamos buscando implantar agora, nesse verão, e até o ano que vem, nós imaginamos, o Fernando Haddad tem se dedicado muito a isso, que todas as universidades federais poderão oferecer os cursos. Por quê? Porque os alunos que tiveram mais de 600 pontos, que são elegíveis, já podem ir estudando a língua para as próximas chamadas. Então, é um fomento também ao ensino da língua. E os seis meses de mergulho, ou oito meses, no caso das línguas mais difíceis, mais complexas, é uma forma de a gente fomentar que o aluno também tenha uma relação cultural profunda com o país que ele vai. Quer dizer, não seja apenas uma experiência de um ano e meio na vida dele, mas seja uma experiência para toda a vida. Então, o domínio da cultura, o domínio da língua é fundamental para você construir essa relação. Nós já temos seis universidades no Brasil, federais, que estão dando curso de mandarim. Nós achamos, por exemplo, que lançando o programa com a China, vai aumentar a demanda do chinês e vai aumentar a demanda por outras línguas, como é o caso do francês, do italiano, enfim, além do inglês, por suposto. E quem domina a língua tem mais opções, porque em alguns países, você tem curso, por exemplo, na China, você tem alguns cursos que são em inglês, mas na Coreia também, as quatro melhores universidades são em inglês. Mas se você dominar uma língua, você ainda vai ter mais possibilidade de fazer cursos e mais facilidade de acesso à bolsa. Então, o Ciência Sem Fronteira também é um estímulo à proficiência em língua. Bom, bom dia. Agora não preciso gritar mais, né? Meu nome é Rafael, sou do Jornal Estado de São Paulo. Gostaria de saber do presidente da Capes, como foi essa experiência do primeiro edital que já foi aberto, essa primeira leva de estudantes que vai para os Estados Unidos, para onde eles estão indo, a Universidade de Stanford, Berkeley. Só para comentar essa experiência do edital que já foi aberto, como foi a implantação do programa? Nossa primeira chamada, que foi um experimento para ver como ia correr o Ciência Sem Fronteiras, fizemos só para os Estados Unidos e só a bolsa de graduação Sanduíche. Tivemos mais de 7 mil inscritos. E, uma surpresa muito agradável, um terço tinha muito acima da pontuação mínima que as universidades americanas pedem na língua inglesa. Tanto, sob esse aspecto, já estavam preparados. Então, nós selecionamos, juntamente com o Instituto for International Education, que é um parceiro nosso, nos Estados Unidos, e juntamente com a Comissão Fulbright, para selecionar esses primeiros 1.500. Então, eles foram selecionados conjuntamente e estão sendo alocados nas principais universidades da nossa lista de prioridades de universidades americanas. As principais, todas. Qualquer uma que você falar aí, todas. O Lincoln está indo para Nova York. Colômbia, Davis, Texas, AM, enfim, Harvard, enfim, todas elas que aceitaram participar do programa. Essa é uma primeira chamada só da graduação. Nós temos os outros programas para os outros níveis. E, portanto, esses outros níveis já estão sendo preenchidos também, já que eles não precisam de edital como esse precisa, uma chamada pública específica. Deixa eu só dar uma... O Lincoln é o exemplo aqui, ao vivo e a cores. É do interior da Bahia e está indo para Nova York, aluno do ProUni. Entrou pelo ProUni na universidade, tinha a pontuação, foi classificado e está indo. Depois, se quiserem conversar com ele, pode dar as dicas. Está pronto para ir para Nova York. O único problema que ele está sentindo é que não tem a caragela. Desenho industrial. A área dele está dentro das nossas prioridades, a chamada indústria criativa. Acima não. E, ainda assim, houve uma seleção, porque muitos deles, a universidade, por exemplo, não homologou aquela inscrição, achando que ele está bem no aspecto, que era língua, mas não tinha outros componentes adequados. Pode, por favor. É muito importante isso. Nós, quando em julho foi anunciado o programa, inicialmente, tínhamos uma preocupação muito grande, especialmente com os nossos alunos de graduação. Na pós-graduação, alunos de doutorado de sanduíche, doutorado pleno, pós-doutorado, as duas agências já têm uma longa experiência de muitos anos, o procedimento é bastante estabelecido, ele depende fundamentalmente de um conhecimento do estudante de pós-graduação do laboratório em que ele vai, da relação entre os pesquisadores, o seu orientador no Brasil, o seu orientador no exterior. Então, isso estava bem estabelecido. Nós tínhamos uma preocupação muito grande com o programa na graduação. E, por isso, foi extremamente importante esse primeiro projeto piloto, que foi conduzido pela CAPES, nós estávamos juntos, é claro. Não houve praticamente grande divulgação, foi no site da CAPES, não tivemos essa exposição externa que nos viabiliza encontrar o caminho para o estudante, para ele se motivar. Mesmo assim, já tivemos, com um período de inscrição que foi delimitado, em pouco menos de 30 dias, 7 mil inscrições, que demonstra o potencial de interesse desse programa. E, nesse programa, nesse primeiro momento, a gente tinha uma preocupação muito grande de que, se quiséssemos já fazer as primeiras colocações, a gente tinha que ter o controle da língua, não é, Jorge? Então, o primeiro lote dos 1.500, que são quase 900, estão indo imediatamente agora em janeiro, porque já tinham um domínio um pouco melhor da língua, e os outros complementares desses 1.500, que faltam 600, irão até junho, fazendo o curso de língua no Brasil, e depois o curso de língua presencial nos Estados Unidos, nas diferentes instituições. Foi muito importante, eu quero só ressaltar o seguinte, essa parceria com o Institute of International Education, que fez um questionário para as maiores universidades americanas, que ofereceram, então, para cada curso, o número de vagas que tinham. Então, agora, nós fazemos a seleção, e junto com o IE, conhecendo agora o mapa das universidades americanas, já com as vagas pré-indicadas, a gente pode fazer o placement, ou a locação, ou colocação desses estudantes nos cursos no exterior. E um outro esclarecimento também. Aqueles que, eventualmente, não foram selecionados no primeiro edital, eles podem aplicar de novo, eles podem disputar novamente. E a oferta de vagas está crescendo muito para esse segundo edital. Nós estamos dobrando para os Estados Unidos, de 1.500 para 3.000, e ainda 2.500 na Alemanha, Inglaterra, França, Itália, e ainda em fevereiro teremos outros países. Então, as oportunidades vão crescer muito, e, portanto, a possibilidade de ser escolhido também. Talvez valha a pena acrescentar, ministro, que pode parecer, para quem não está acompanhando, que isso é uma grande novidade para nós. Durante esses últimos seis anos, o NPQ e CAPES juntos financiaram mais de 30 mil brasileiros no exterior. Já está todo mundo de volta aqui, porque voltam, diferentemente de outros países. Então, nós já estamos, temos essa tradição de longo de 60 anos fazendo isso. Portanto, passar de 30 mil para 100 mil não vai ser também um desespero. Mas, naturalmente, foi necessário abrir uma série de acordos novos. Hoje, temos acordo com mais de 40 países, para efeito não apenas do Ciências Sem Fronteiras, mas também para os outros programas, tanto do NPQ como da CAPES, nos quais as Ciências Humanas e Sociais, que estão fora do programa Ciências Sem Fronteiras, nos programas clássicos nossos, não. Ali não tem prioridade de área, tem prioridade só de mérito. Portanto, seguimos apoiando também as Ciências Humanas e Sociais. Outra coisa importante são aqueles editais jovens talentos no exterior e pesquisadores sêniors no exterior. São editais que vão ficar abertos a partir de agora, fluxo contínuo. Nós vamos divulgar na Nature, na Science, em várias publicações especializadas mundiais, para divulgar os editais. Eles vão se inscrevendo e vão sendo selecionados à medida em que as instituições demonstrem no Brasil interesse e tenham um projeto de pesquisa, de adequação ao perfil do profissional que está se dispondo a ver. E nós fomentamos também os melhores centros de pós-graduação, nível 7 e nível 6 da CAPES, que indiquem pesquisadores que eles querem trazer e se mobilizem para trazer pesquisadores sêniors para o Brasil, por exemplo, o Prêmio Nobel. Então, eles estão indo atrás também e dizendo que áreas, quem eles têm interesse em trazer, para que tipo de programa. Então, as instituições também vão se mobilizar. Mas sempre passa por uma seleção republicana e transparente, tanto quem vai quanto quem volta. É o mesmo portal, é a mesma porta de entrada e a porta de saída. Ministro, eu só queria confirmar uma dúvida. Aqui no material de divulgação, diz que a previsão é de que cada um desses países, Reino Unido, Alemanha, França, até 2015 ofereça 10 mil bolsas. A meta de 75 mil bolsas é para 2014 ou é para 2015? Não, é porque os alunos de 2014 vão cursar em 2015. São três anos. O programa é para três anos, mas, na realidade, os alunos, se eles selecionam em 2014, eles cursam em 2015. É que nem agora. Nós estamos selecionando em 2011, mas eles vão cursar em 2012. O programa começa em 2012, 2013 e 2014. Agora, em 2014, nós vamos fazer a seleção também já para 2015. Então, você vai ter um processo contínuo de... Então, a meta, eu posso falar que é até 2014 selecionar. Eram 75 mil, hoje são 101 mil. Nós temos que ampliar as articulações. Os dois vão ter que viajar de novo, cada vez mais, para a gente chegar nos 101 mil. Porque nós estávamos trabalhando com 75 mil. Como a adesão empresarial chegou, superou as expectativas, na realidade, já superou. Existem vários outros acordos empresariais que estão em andamento. Portanto, nós podemos ir além disso, que nós já chegamos. Nós temos que fazer o trabalho agora para poder construir essas vagas. Mas o apoio internacional foi fantástico. Isso eu queria registrar. Foi absolutamente espetacular a mobilização das universidades, das instituições de apoio no exterior. Por exemplo, o DAD, na Alemanha, criou um portal. Vocês podem entrar lá, Ciência Sem Fronteira, em português, inglês e alemão. Já dando todas as informações, quais são as áreas, os cursos, todas as informações da contraparte, eles também já estão fazendo um trabalho. Montaram um portal específico só para atender o Ciência Sem Fronteira. E contrataram três pessoas só para atender o Ciência Sem Fronteira na Alemanha. Na Inglaterra, por exemplo, nós estamos pagando na taxa dos alunos, inclui alimentação e estadia. Na Alemanha, o curso de alemão é de graça. Então, todos os países deram contrapartes e fizeram ofertas, o que nos, evidentemente, facilita muito alcançar esse objetivo. Ministro, Ivna, do Valor Econômico. Só uma dúvida sobre essa questão das bolsas. Então, é 101 mil que você falou, é o total. 101 mil, total. Tanto ofertado pelo governo. 75 mil e 26 mil que nós já temos das empresas que pode aumentar. Hoje, o senhor anunciou o quanto cada uma das empresas vai dar, Petrobras, Vale, Eletrobras. Só que essas não somavam as 26 mil. Então, essas bolsas anunciadas hoje, elas têm um prazo, elas são para o próximo ano, já está definido ou é ao longo do programa? Embaixo, inclusive, nós colocamos várias empresas que estão, por exemplo, dá um exemplo, a BritGas está dando quantas bolsas eram? BritGas. 400, não é? A BritGas já assinou um convênio para 400 bolsas, mas, estipulada pela Petrobras, que é do mesmo ramo, ela já está querendo aumentar a oferta para 4 mil dessas bolsas. Acho que você não fez a soma, a soma lá dava 26 mil. Não, ali dava 26 mil, agora, além daquilo ali, existem outras empresas, como eu estou destacando para vocês, que já estão em negociação. 26 mil é o que nós já assinamos, mas, por exemplo, a BritGas já tinha garantido 400 engenheiros e já quer ampliar a sua oferta. Então, nós vamos ultrapassar 26 mil com as empresas. Agora, o critério das empresas é dentro de Ciências Sem Fronteiras. Portanto, aqueles acordos com os países, seguramente, nós trabalhamos esses meses, ao longo do próximo ano, nós vamos continuar ampliando as vagas e fazendo os contatos. É o que nós temos já contratado, é aquilo que nós apresentamos lá. E nós começamos por Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e Inglaterra. Começamos por aí, mas, por exemplo, a Bélgica já está fechada o acordo, a Coreia já está fechada, a Holanda já está fechada, a Suécia, Canadá. Então, até fevereiro, nós vamos ter uma ampliação muito grande da oferta para esses outros países, só que esse edital de hoje nós estamos fazendo para esses países, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Itália, França e um pouquinho o Canadá. É interessante levar em consideração o seguinte, durante esses seis anos que nós enviamos 30 mil para o exterior, financiamos isso, ficou muito claro que a maior parte está na Europa e não nos Estados Unidos. E por que isso? Porque nós temos muitos acordos com a Europa, com a Alemanha, com a França, com a Itália, com a Itália não tanto, mas com o Canadá, com a Espanha, com Portugal, com a Suécia, a Holanda e, portanto, temos muito mais estudantes lá. Ora, e por que não tanto nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos nós temos poucos acordos formais, agora estamos fazendo os acordos formais. Então, foi um teste importante começar pelos Estados Unidos, que é onde nós temos a possibilidade de pôr o maior número, e a nossa intenção pôr o número maior, vocês viram ali 18 mil, mas seguramente vamos passar disso. Já no final desse ano vamos estar passando a cota prevista para o primeiro ano. E, por conta disso, então começamos com os Estados Unidos. Agora, por que tem tanto mais interesse da Europa nessa cooperação? Por que as empresas estão? Então, a Boeing está aqui, interessada, vai doar, não sei, milhões de dólares para o programa. Portugal, Telecom. Por causa da quantidade de empresas aqui. Itália, Telecom. São Paulo é a maior cidade industrial da Alemanha, fora da Alemanha. Então, essas empresas têm um interesse muito grande que esses nossos estudantes passem por programas deles, porque quando eles voltam estão já previstas a sua absorção nesse programa. Nós fizemos um primeiro experimento com a Alemanha, mandamos 400 estudantes de engenharia, de graduação. Todos voltaram e todos estão trabalhando em empresas alemãs. Portanto, esse interesse do setor industrial internacional tem muito a ver com o estágio econômico que o Brasil passa. Essa grande perspectiva de expansão. A Boeing entrar nisso, tem lá seus sinais. A Boeing ainda não está aqui presente como empresa, vamos dizer, com sede no Brasil, mas ele sabe do interesse que tem de expandir as suas conexões no país. Agora, a Europa tem mais investimentos no Brasil do que China, Índia e Rússia juntos, olhando os BRICS. Portanto, a presença dessas empresas no Brasil, além da história, está crescendo muito nessa situação internacional que está se desenhando. Se você pegar, por exemplo, o desempenho das subsidiárias italianas, ou espanholas, ou portuguesas, ou francesas no Brasil, hoje é muito grande. Tanto que a remessa, por exemplo, de lucro que elas estão tendo para suportar a crise lá é muito expressiva. Na realidade, nós estamos assistindo ao período da história econômica que a vaca está mamando no bezerro. Então, você pegar a Fiat, por exemplo, a Fiat Brasil é maior que a Fiat Itália hoje. E isso vale para boa parte dessas instituições. Então, o interesse no programa, não só dos governos, das universidades, mas das empresas, é muito grande. Inclusive de empresas internacionais, como nós estamos citando aqui. Ministro, a presidente Dilma, no discurso dela e também nas falas aqui, fez questão de sublinhar o fato da colaboração da iniciativa privada. No entanto, nesses 26 mil, temos aí mais ou menos um terço que, na verdade, é a Petrobras e a Eletrobras. O senhor, nas suas apresentações, comparando nossa posição no ranking de produção científica e nossa posição no ranking de inovação, mostra a diferença que há e mostra como a falta peso de investimento privado. Bom, a gente pode avaliar como incipiente ainda essa participação ou está acima da sua expectativa? Não, como eu disse para vocês, 21 mil, 26 mil é o que nós temos hoje. E não estão contabilizadas várias empresas que nós estamos fechando acordo, inclusive empresas internacionais. Portanto, isso vai crescer. Agora, é o que nós temos hoje, assim como as vagas no exterior, é o que nós temos hoje. Nós já temos negociações da adiantada com todos esses países que nós falamos, Bélgica, exemplo. A Hungria tem excelentes universidades, quer participar do programa, não está nem naquela lista. Tem 11 prêmios nobres à Hungria. Na área de biotecnologia, é um país absolutamente importante e quer participar do programa e tem universidades com curso em inglês. Porque o húngaro, como diz o próprio Chico Buarque, é uma língua absolutamente impossível. No Budapeste, lá ele fala a dificuldade que é falar húngaro. Mas, de qualquer forma, nós temos ali uma oferta interessante. São universidades em inglês e são universidades de classe mundial e estão participando. Então, não estão contabilizados ainda todos esses acordos que estão em andamento, nem as empresas que ainda estão em negociação. E algumas, inclusive, que já assinaram, não estão naquela contabilidade. Nós demos exemplo da British Gas. Então, estava oferecendo 400 cursos de engenharia e já quer ampliar para 4 mil. Então, a participação do setor público, de empresas estatais, vai ser diluída na evolução do programa. Como a presidenta mencionou, esse programa não vai ficar nos quatro anos. Dada a grande expectativa internacional, o grande interesse que as universidades do mundo inteiro demonstraram pelo programa e o grande impacto dentro do país, com os nossos jovens e a grande expectativa que criou, seguramente ele não vai parar em quatro anos, ele vai continuar. Mas, a respeito da participação, por exemplo, do setor de indústria oficial, como a Petrobras, Petrobras tem necessidade de 60 mil engenheiros em petróleo e gás. Então, era mais que natural que a Petrobras entrasse pesadamente nesse programa, não é? Porque ela é uma das principais entidades que absorvem essa mão de obra. Eu queria acrescentar o seguinte. O presidente Lula, ele expandiu as escolas técnicas, ele expandiu as universidades federais, ele fez um programa importante para a educação básica, a CAPES entrou nisso, e a presidenta Dilma está fazendo o esforço na área tecnológica. E são quatro programas. O primeiro é o Pronatec, obviamente, na área de mão de obra, o Censo Sem Fronteiras, o Brasil Maior, e há um quarto programa que ainda está dependendo de termos uma conversa com os dois ministros para apresentar para ela, que é um programa de formação de engenheiro no país. Esses quatro programas têm um foco na área tecnológica. que isso vai marcar o governo Dilma em relação ao governo Lula. O governo Lula fez uma coisa mais básica e ela está fazendo a mais aplicada. Só outro comentário que é importante. A Petrobras, com 5 mil bolsas, não é só porque é uma empresa estatal, é porque é uma empresa industrial do país com o maior programa de investimentos no Brasil. Por isso que ela tem peso destacado. Ela tem interesse estratégico na formação de profissionais qualificados para todas as áreas. A Petrobras está investindo em P&D esse ano, em pesquisa e desenvolvimento, 1 bilhão e 260 milhões de reais. 1 bilhão e 260 milhões de reais. Está financiando 17 laboratórios altamente modernos e de ponta. Eu inaugurei o último agora aqui na UNB, na área de geologia, que estão todos entre os cinco melhores laboratórios do mundo nas áreas em que são de interesse estratégico da empresa. Pesquisa de materiais, corrosão, nanotecnologia, enfim, tudo que diz respeito ao projeto do pré-sal, o desafio do pré-sal, que é um grande desafio tecnológico, industrial e de engenharia. Então, ela tem um peso importante no programa porque está dentro do seu foco, do seu desafio tecnológico. Bom, doutor Jorge, no mês passado, se não me engano, o MEC, acho que dia 18, o MEC divulgou a avaliação das universidades públicas e privadas. E 40% das privadas estão em uma situação insatisfatória e 20% das públicas, que não são só as federais, estão em situação insatisfatória. Esse programa vai atingir, vai melhorar esse ranking das universidades? Quem está em uma situação considerada pelo MEC insatisfatória pode receber, por exemplo, um professor estrangeiro? Bom, aí nós temos dois aspectos. O primeiro aspecto é que é um programa para aluno. Então, o aluno pode estar em uma instituição que não é uma instituição altamente qualificada, mas ele, aluno, como o ministro mencionou, tem todos os pré-requisitos. Você vira aqui o exemplo desse rapaz que foi selecionado, porque ele é pro UNE, mas ele tem todas as características. Então, a sua universidade, o que ela tem que fazer é aderir ao programa, porque o que ele vai fazer lá fora tem que ser reconhecido aqui. Quanto a essa outra questão, a nossa grande expectativa é que esse programa vai trazer um impacto pouco previsível para quem não está muito no METI. Esses alunos, esses nossos alunos, não terão mais de 15, 16 horas de aula por semana. No Brasil, é comum os alunos terem mais de 40 horas de aula por semana. Isso vai ser o primeiro impacto quando eles voltarem. Pouca aula e muito estudo. Nós estamos muito acostumados com o sistema de apadrinhar demais, os alunos têm professores de universidade boas no país que gostam de ser chamados de tia e tio. Isso vai desaparecer em função do programa Ciências Sem Fronteiras. Ou seja, vai ter um impacto enorme na questão curricular, na maneira das nossas universidades. E eu falo aqui de todas, não é aquelas mais bem classificadas ou não. Eu falo de todas. Nós temos ainda uma educação muito, vamos dizer assim, muito acadêmica demais, muita aula e pouco estudo. Isso vai, esse programa vai impactar isso também, em todas as universidades. Agora, é importante o seguinte, não é um programa com universidades. É uma relação de Ciências Sem Fronteiras com os alunos. Não importa qual é a instituição que ele esteja, importa que ele esteja num critério de avaliação nacional, que é o Enem, ou as medalhas que ele recebeu. Então, é um critério republicano de excelência. Porque é só assim que você consegue atingir todo o Brasil. Você consegue atingir estudantes em todo o Brasil, em todos os estados da federação que estão contemplados nesse programa. Diretamente, se você pegasse, por exemplo, os centros da CAPES nível 7, você vai ver que estão basicamente na região sudeste-sul, sobretudo na região sudeste, acho que mais de 90% na região sudeste. É uma concentração muito grande em termos da qualidade da universidade. Agora, no Ciências Sem Fronteiras, a relação é direta com o estudante. Isso a presidenta, desde o início, estabeleceu com muito rigor. Nós queremos os melhores estudantes do Brasil, os melhores alunos que passaram no Enem, os alunos que estão recebendo medalha de ouro na Olimpíada, que a gente só descobre às vezes na Olimpíada, vem de pequenas escolas no interior que você nunca ouviu falar e consegue enxergar. Então, é um critério republicano. E o fato de existir o Ciências Sem Fronteiras vai motivar os alunos, tanto para o Enem, a ter um bom desempenho no Enem, como motivá-los à língua para poder ter chance no Ciências Sem Fronteiras. Quero adicionar o aspecto que o Jorge levantou, que é o impacto que isso tem nas instituições universitárias brasileiras. Quer dizer, esse é um projeto que, na verdade, tem um efeito multiplicador. Nós vamos estar focando em 100 mil estudantes, inicialmente, mas esses estudantes estão forçando primeiro as suas próprias universidades a rever os seus próprios programas de ensino, porque são obrigadas a reconhecer, aliás, a universidade, ao aderir ao programa, ela se obriga a reconhecer as atividades acadêmicas realizadas pelo aluno no exterior. Ora, para reconhecer, ela vai ter que aprender como são os programas de ensino no exterior, ela vai ter que se reavaliar. Esses estudantes, ao retornarem, passam a ser instrumentos de modificação e de transformação das próprias instituições nacionais. Você destacou uma outra questão, que é a importância do programa de atração de jovens talentos e grandes lideranças científicas. Esse edital que está sendo anunciado, aliás, já está na página, a página já está no ar, www.cienciasemfronteiras.gov.br, o edital de jovens talentos e pesquisadores visitantes, ele é feito em parceria com as Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados, com as FAPs. Como isso vai ser feito? Nós fazemos o anúncio internacional. Os indivíduos se inscrevem, já identificando uma instituição de destino ou não, e aí, para cada, nós vemos todos os inscritos daquele Estado. Se os recursos que nós tínhamos planejado ir até o 2 ou 3, o Estado vai poder entrar com uma contrapartida para poder avançar naquela lista, de tal forma que a gente tem condição agora de que todos os Estados, de alguma forma, serão atendidos por esses jovens talentos e pesquisadores visitantes especiais, porque justamente vão aportar recursos para a seleção desses melhores professores. Então, não vai haver exclusivamente uma concentração no Sudeste e no Sul para o programa de jovens talentos e PVE. Eles serão distribuídos pelo país inteiro em função da parceria com as Fundações de Amparo à Pesquisa Estadual. Vamos encerrar, então, senão daqui a pouco isso aqui já virou um próprio curso do Ciências Sem Fronteiras. Vai, a última. Ministro Mercadante, eu queria saber se existe alguma estratégia do Ciências Sem Fronteiras para tornar essas pesquisas mais acessíveis à população. Eu, como jornalista científico, tenho uma preocupação de... Eu tenho medo de que a gente esteja fazendo um Barcelona e Santos de portões fechados. Um programa excelente que pretende elevar o nível de conhecimento dos nossos pesquisadores, dos nossos alunos, mas que isso não seja debatido em sociedade. Eu queria saber se existe alguma ideia em relação a isso. Eu quero já anunciar de primeira mão uma ação que o CNPq já está fazendo no Edital Universal e só vai passar a fazer agora em todos os seus editais, inclusive de bolsistas, cada pesquisador, quando pede um projeto ou quando manda um relatório, ele é agora obrigado a preencher um campo de dois a quatro mil caracteres, no qual ele tem que descrever, em palavras para um não especialista, a relevância e a importância daquele trabalho, daquele projeto primeiro, ou dos resultados que foram atingidos. Isso agora compõe um banco de dados, não é mais um PDF, é um arquivo que está num banco de dados que pode ser buscado pelos jornalistas, pelos divulgadores, pelos popularizadores da ciência, para encontrar ali, olha, quem em tal região está fazendo uma pesquisa que tenha a ver com água, com energia, com ambiente, enfim, com mudanças climáticas, com palavras-chave você vai poder buscar esse campo. É evidente que pesquisadores não serão ultra hábeis em fazer uma divulgação, mas ali já é uma abertura, ele tem que fazer o esforço e é cobrado por isso, porque a agência exige, se não o relatório ou o projeto não é aceito, ele tem que fazer uma descrição de dois a quatro mil caracteres, que dá meia página, um pouco mais, sobre a relevância daquilo que faz. Isso passa a ser compulsório, inclusive nos relatórios que os estudantes do Ciências Sem Fronteiras vão ter que fazer ao final do seu treinamento. Deixa eu concluir, então, assim, primeiro, nós temos a plataforma Lattes, então, todos os currículos estarão disponibilizados, é um dos poucos países que tem esse mecanismo, todas as áreas do conhecimento, todos os currículos de mestres, doutores do Brasil estão lá classificados, temos mais de dois milhões de currículos. Então, qualquer pesquisa que você quiser fazer, conexões, redes, intercâmbio, você tem lá um acervo disponibilizado, nós vamos enriquecer a plataforma Lattes com o currículo dessas pessoas que, evidentemente, vão se mobilizar, vão se interessar, vão querer ou serem pesquisadores, serem cientistas, serem profissionais dessas áreas. Dois, nós estamos, dia 15, agora, aqui no Palácio Planalto, fazendo a primeira reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. São empresários, cientistas e representantes da comunidade e vamos apresentar, já apresentamos para os membros do Conselho, vamos discutir a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia do Brasil. Então, nós estamos definindo lá todas as áreas prioritárias, os instrumentos, etc. E, nessa reunião do encontro, nós vamos inaugurar 200 mil teses acadêmicas digitalizadas pelo IBICT. Então, todas as teses acadêmicas hoje já vão direto para a internet, nós estamos inaugurando 200 mil teses disponibilizadas na internet em todas as áreas do conhecimento. Então, usando o TI, usando as novas tecnologias como o CNPq está fazendo em relação a todos os projetos do CNPq, nós vamos facilitar cada vez mais o acesso. E essa molecada que vai para fora, já vai com notebook, eles já são todos digitalizados e vão ter instrumento fantástico de apropriação, de distribuição, que é a internet. E essa rede do Ciência Sem Fronteiras que nós estamos criando dentro da internet vai ajudar também que eles troquem experiências, conhecimentos, saibam o que cada um produz ao longo dos anos. Obrigado a vocês todos, um bom almoço e até a próxima. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva concedida pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Luísio Mercadante. O ministro conversou com a imprensa no Palácio do Planalto após a solenidade de regulamentação do programa Ciências Sem Fronteiras, que contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.